Bom gente, apesar do avanço do coronavírus, especialistas garantem que não há motivo para pânico. Mas depois que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia da doença, alguns itens de higiene e proteção sumiram das prateleiras. E os que tem estão caros demais. Falança aí. É como se tivesse começado uma corrida até as lojas especializadas. Nesta, os pedidos de máscaras foram feitos no início da semana e o estoque está quase no fim. E encontrar o material não tem sido nada fácil. Principalmente a máscara branca, que é aquela cirúrgica. Tem uma grande dificuldade de encontrar no mercado. A tal máscara até ganhou fama. Pergunta se tem a máscara do coronavírus, máscara N95. O álcool gel, então, praticamente virou artigo de luxo. Já acabou, o estoque zerou. Está para chegar. Especialistas garantem que não há motivo para pânico, apesar da Organização Mundial de Saúde ter decretado uma pandemia da doença. Ou seja, ela se espalhou por vários continentes. Os números mais que dobraram nos últimos 25 dias. 125 mil casos do Covid-19 foram confirmados pela OMS até agora e 4.600 pessoas morreram. Mas afinal, o que é o coronavírus? O novo coronavírus é uma doença respiratória que normalmente produz sintomas semelhantes a um resfriado comum. Os sintomas geralmente aparecem de forma mais grave em idosos, principalmente acima dos 80 anos, e em pessoas com doenças respiratórias crônicas. Quem apresentar dificuldade para respirar, tosse e febre deve procurar uma unidade de saúde. Existe já, há algumas semanas, o governo já está preparado para isso, para ter esse cuidado de saber quantas pessoas realmente precisarão, numa estimativa de um pior cenário de internação. A infectologista explica que medidas simples ajudam na prevenção da doença. Usar máscara indiscriminadamente não vai proteger a população como um todo. Isso não é eficaz e não adianta, porque cria pânico, as máscaras vão faltar, as pessoas que estão sem máscara vão se sentir desprotegidas e não é isso. A medida mais importante é a higienização das mãos.